Eu acho que não tem diferença nenhuma entre os homens e as mulheres nos cargos de liderança. Pode haver, talvez, preconceitos machistas que acham que as mulheres não são capazes de liderar como os homens. Aqui na nossa companhia, essa diferença não existe. Temos duas vice-presidentes, temos mulheres em cargos de liderança e exercendo essa liderança muito bem.